Agora vem o filete, o Gaspar. Não quer esperar, menino? Pá, salta, salta! Salta! Deve ser o Gaspar. Não, aquele não é teu amigo. Ah, é, é. Podes ir, pode ir. Podes ir. Mas vem com uma criança. Cuidado, vem com um bebê. Olá, viva! A Minnie faz dois anos. A Minnie faz dois anos hoje. Mas eu não vou aí porque está aí a ter o bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.